E aí pessoal da VGBR, quem fala sou eu, Kakas, e a gente vai montar, a gente já montou, já saiu um videozinho sobre RPG de mesa, aqui na VGBR já teve conteúdo de vídeo antigamente, matéria no site, a gente vai criar uma playlist pra isso, a VGBR é sobre games e RPG de mesa também é game. E hoje eu quero falar pra vocês sobre o Tormenta 20, que saiu em pré-venda nessa sexta-feira dia 15 de maio, e puta, eu sou muito fã de Tormenta, então eu quero deixar aqui os meus 25 centavos, quero contar um pouco da história do Tormenta, do Tormenta 20, e dizer um pouco sobre a minha relação com o sistema de RPG brasileiro, o maior sistema de RPG brasileiro, então vamos lá. Pô, o Tormenta é um RPG que foi criado aqui no Brasil em 1999, e já tem uma pá de título publicado, já tem livro básico, ele já foi de 3DT, ele foi pra licença D20, foram criados vários conteúdos e tal, Ele ganhou já prêmio aqui no Brasil, em internacional, ele tem dezenas de milhares de fãs, e aí em 2019 completou 20 anos o Tormenta, e pra celebrar eles lançaram o Tormenta 20, Que foi um financiamento coletivo lá no Catarse, e eles chegaram a quase 2 milhões de reais no financiamento coletivo, é pra você ver, pra gente ver aí como que o Tormenta tem muitos fãs brasileiros, Eu fui um deles que... deu ali os meus poucos dinheirinhos pra financiar, e dei a minha parcela pequena, e tô ansioso porque já está pra chegar É... é... Tormenta, aqui... é... o Tormenta 20 já tá pra sair, já... é... é muito louco porque... puta... eles bateram todas as metas, então... vai ter tipo raça extra, uma pá de raça extra... Mano, o livro base vai contar, tipo, com uma quantidade absurda de raças e de classes, assim, tipo, eu não sei o quanto eu posso compartilhar, porque... É coisa que foi... divulgado pra quem financiou, então eu não sei o quanto disso já é pro público assim, eu vou abrir o site deles aqui, é... pra ver o quanto que eles divulgaram na internet já, E aí eu vou... eu vou comentando em cima disso... é... O que eu posso adiantar pra vocês é que... O que eu posso adiantar pra vocês é que as classes originais do Tormenta, elas estão... elas vão estar aqui novamente, que é o Lefou e o Karim, né... O Lefou seria uma espécie de um filho da Tormenta, né... então, tipo, é aquele cara que, tipo, foi abraçado pela Tormenta, e o Karim é uma das minhas raças preferidas de RPG, Que é o meio... são os meio gênios e tal, é muito legal, é... você faz pedidos pra eles e eles vão lançar, tipo, magias através desses pedidos É... eles vão lançar também o Dallan, que é, tipo, é uma filha de drudge com mortais também, que é um lance meio de coisa de natureza e tal, super legal Pra quem tá perdido, Tormenta é um RPG de mesa brasileiro... é... que consiste lá, né... você sentar com seus brother numa mesa... você jogar e tal... é... mundos fantasiosos e tal, junto com a galera... No Tormenta existe a Tormenta, né... que é o que dá o nome ao sistema, que é, tipo, uma área de corrupção e tal... é uma área, tipo, onde foi, tipo, totalmente deturpada a magia e... E, tipo, abriu uma fenda por esse outro plano, que é o plano da Tormenta, e tá vazando essas criaturas pro mundo e tal... Então, as áreas de Tormenta é um orgulho bem da hora, assim, são uns demônios meio insetoides e tal... Eu gosto pra caralho, mano... dá uma cara bem... própria pro sistema, assim... É... e, puta, Tormenta 20... é uma... é uma... é um rebuild, assim... É... eu tô feliz porque... na minha opinião, pessoal, assim, tipo... O Tormenta, ele tava meio que... Desbalanceando, sabe, com o tempo, assim... São muitas raças novas, classes novas... Que foi dando uma desbalanceada, então eles... Dá um novo começo pra parada... É bem legal... Tem algumas mecânicas que vão ser novas... Mecânicas que eles tão vendo sobre... de sistemas novos e tal... Que tem dado certo, eles vão incorporar isso... Vão... eles prometem dar uma simplificada na parada... Então, vão... Integrar as... resistências... As skills... Eles vão integrar os... os ataques... As skills... Isso promete dar uma facilidade na hora de... Rolar o dado e fazer a coisa fluir, tá ligado? É... Se eu sou você... Eu pagaria a pré-venda... Então, Tormenta RPG.com.br... Pra mais informações... Porque é um sistema brasileiro ótimo... Você vai estar ajudando o cenário brasileiro de RPG... Ainda vai estar comprando... Um negócio... Top! É... O meu tá pra chegar... Tô ansioso pra caralho... É... Só um videozinho curto... Pra mostrar pra vocês... Que eu curto... Que eu faço parte... Eu estaria com o... Livros em mão aqui... Se ele tivesse chegado... Eu não vou mostrar o meu livro básico de... Tormenta... Até porque... Não é o intuito desse vídeo... O intuito desse vídeo é mostrar... Que tá em pré-venda o Tormenta 20... Se vocês quiserem mais conteúdo de RPG de mesa... Mais conteúdo de Tormenta... Ó... Deixa o joinha... Comenta aí... Que eu vou fazer... Com certeza... Beleza? Então um abraço... Tchau... E é isso aí... Tchau... Tchau...